Então é Natal O Natal, essa festa do dia 25 de dezembro que marca o nascimento de Jesus. E junto com ela temos toda essa tradição de trocar presentes, enfeitar a casa, decorar uma árvore de Natal e fazer uma gigantesca ceia de Natal. Para outros, o Natal é uma época de grandes desafios e oportunidades, já que essa data e essa tradição movimentam uma soma gigantesca de dinheiro que é muito explorada pela mídia e pelo comércio. Ou ainda, para outros, esse é só mais um dia do calendário em que você não precisa trabalhar. Mas será que o Natal é só isso mesmo? Ou será que ele pode ficar mais interessante? Complicando! Natal é uma palavra que vem do latim natalis, que significa nascimento. A título de curiosidade, essa data é referida como a Missa de Cristo em inglês e como a Noite Bendita em alemão. Atualmente, esse nascimento, essa natalidade, se refere ao nascimento de Jesus. Entretanto, nem sempre foi assim. Para entender isso um pouco melhor, precisamos levar em consideração outro fenômeno que acontece também nessa data de dezembro, o solstício. O solstício é o momento em que a inclinação relativa da Terra com o Sol atinge o seu maior grau, sendo que ele pode ser o solstício de verão, quando os dias têm a sua maior duração e o que também marca o início do verão, ou quando os dias têm a sua menor duração, que é o no solstício de inverno e que também marca o início do inverno. E quando ocorre o solstício de verão no hemisfério norte, acontece o de inverno no hemisfério sul e vice-versa. E como o Natal é uma celebração que veio do hemisfério norte, o mais importante aqui é justamente o solstício de inverno. Esse, por ser um fenômeno natural importante no ciclo da vida terrestre, era uma data de grande preocupação para os povos antigos, altamente dependente do sol e da agricultura, pois o solstício de inverno marcava um momento em que o sol começaria a aparecer por períodos cada vez maiores, e junto com ele, as plantações e a vegetação voltaria de sua dormência do inverno. Por esse motivo, em muitas culturas antigas, esse momento era muito comemorado como a época de um novo nascimento do sol e da natureza, e era celebrado de muitas formas diferentes. Os egípcios enfeitavam suas casas em homenagem aos íris. Culturas druídicas decoravam suas casas com vermelho, verde e branco, cores sagradas, colocavam pinheiros decorados e guilandas nas portas, simbolizando o ciclo da vida. Os druídas também tinham como tradição decorar velhos carvalhos com maçãs douradas. Esse também era tido como um dia de grandes perigos e grandes oportunidades. Era costume deixar velas e fogueiras acesas a noite toda, como uma forma de auxiliar a luz na batalha contra a escuridão, em homenagem ao sol. E dentre todos esses situais, era especialmente importante o que acontecia no Império Romano. Logo depois da Saturnália, uma comemoração em que rixas e conflitos pessoais eram deixados de lado, as classes sociais anuladas temporariamente, e todas faziam uma grande festa, vinha a Brumália. E a Brumália, o nome do festival de comemoração do solstício de inverno, acontecia no dia 25 de dezembro, e junto com ela, a comemoração do Natalis Solis Invictus, o nascimento do sol invencível. E vale lembrar que, apesar do Império Romano ser gigantesco para a época, e conter várias culturas diferentes de suas bordas, a celebração do Natalis Solis Invictus era praticamente universal, pois todas as culturas tinham uma celebração similar. E disso, resultava um grande sincretismo das religiões e das formas de celebração dessa data. Inclusive, essa abertura ao sincretismo que o Império Romano possuía foi um dos grandes fatores que possibilitou o seu sucesso. E por isso, essa celebração não era homogênea, e nem para o mesmo sistema religioso ou o mesmo Deus. Há registros de pelo menos três divindades serem oficialmente cultuadas nessa época. Gabal, Mitra e Sol. E apesar de polêmico, é relativamente aceito que foi a celebração do Natalis Solis Invictus que derivou a celebração do Natal cristão. A festa de Natal representando o nascimento de Jesus não estava entre as primeiras festas dos cristões, o que só começou a acontecer a partir do século IV e foi oficializado como uma festa cristã no século V. E como ninguém sabe exatamente a data do nascimento de Jesus, nessa época colocaram ela juntamente com a data do Natalis Solis Invictus, dia 25 de dezembro, por uma similaridade na simbologia de ambos os eventos e também por essa similaridade facilitar a propagação da festa para várias outras culturas. Essa similaridade simbólica de ambos os eventos pode ser vista em muitos atributos que Cristo acaba recebendo no longo do tempo. Por exemplo, um dos títulos de Cristo foi o Sol da Justiça. Assim como o Deus Solar, ele era representado com um halo de luz na cabeça. E o próprio tema do nascimento, o retorno dessa vida, vai de encontro com a ideia do Salvador que depois de um novo inverno da humanidade, vem trazer a luz para todos. Assim, tal qual um Deus Solar, Jesus é a luz que vai trazer a salvação para a humanidade. Cristo é o Sol que ilumina o caminho dos homens. E para algumas correntes místicas, como o gnosticismo, o Sol é a morada do Cristo cósmico. Em outras palavras, a melhor data para Deus mandar seu Filho para a Terra, pelo menos simbolicamente, é justamente na data do Sostiço de Inverno. E além da data do Natal e Solis Invictus, o Natal cristão também ergou todas as tradições que existia, como a de enfeitar árvores, decorar as casas, trocar presentes e muito mais. E não parou por aí. Várias outras tradições foram acrescidas no decorrer do tempo. Como o Papai Noel, a ideia de comer peru de Natal e muitas outras. E é por isso que o nosso Natal moderno é assim como é hoje. Assim, o Natal, como uma comemoração que simboliza a vida, o nascimento e a renovação, é uma das mais intrincadas e complicadas produções da história e da cultura humana. Mas, será que é isso mesmo? Será que ela não seria um godo pagão para desviar os cristões do seu verdadeiro caminho? Seria ele uma gigantesca jogada de marketing? Seria ele uma das grandes sacadas da Igreja Católica para converter pessoas e suprimir as outras religiões pagãs? Seria uma data que traz realmente o que há de melhor nas pessoas? Seria uma festa feita para comer muito? Seria uma desculpa para fazer festa e curtir um feriado? Ou seria, na verdade, um momento para ficar ouvindo? Então é Natal E eu acabei só Com o que você fez O ano termina E nasce outra vez E nasce outra vez E na verdade E nasce outra vez Obrigado.